Mas, para começar aqui os trabalhos, deixa eu só convocar todo mundo para assistir aquele que talvez seja o depoimento mais, não sei se importante, mas com certeza o mais aguardado da CPI do MST. O depoimento mais aguardado da CPI do MST, em inglês seria A Clash of Titans, um duelo de titãs, vai ser De um lado o Steadley e do outro lado toda aquela tropa covarde, covarde bolsonarista. Não dá para dizer que é um duelo de titãs, que do outro lado não é titã. Um bando de covarde que se junta, fica gritando na covardia, tentando intimidar quem está ali dando depoimento. O Steadley, para quem não sabe, quase todo mundo sabe, é um dos fundadores do MST, é talvez a figura mais conhecida no Brasil inteiro e é uma pessoa que eu conheço muito bem, conheço profundamente o João Pedro Steadley. E, antes de conhecer o MST, eu tinha todos os maiores preconceitos que alguém pode ter em relação ao Steadley. Eu via o Steadley como aquela figura que era pintada assim pela Veja, era pintada assim pela Globo, era pintada assim pelos jornais Folha e Estadão. Eu via o Steadley como demônio. Tinha até, não sei se você lembra, tinha um negócio que botava o rosto dele aludindo a essa figura demoníaca e etc. E o Steadley é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, uma das pessoas mais solidárias e bondosas que eu conheço. Quando eu cheguei em casa a primeira vez e quis explicar como era o Stead para a Juliana, que é casada comigo, minha companheira, eu falei, Ju, pensa num padre desses de interior, mas missionário mesmo, sabe esse que vai morar no interior para seguir o espaço de Cristo mesmo? Viver na humildade, viver na austeridade, viver no serviço. É a melhor maneira que eu tenho para descrever o Steadley. E é um cara, irmão, que fala, ele foi nessa delegação que foi para a China agora, ele voltou, ele fez um resumo de acho que cinco páginas sobre China, sobre o que ele viu de China, sobre o que aconteceu nos últimos 40 anos de China, sobre os setores econômicos de China, que eu não vi nenhum economista do Brasil fazer nada parecido, parecido. A melhor aula de China que eu já tive na minha vida foi esse resumo do João Pedro Stead. Então é um cara que conhece de Brasil, é um cara que conhece de mundo, é um cara que conhece de povo e é um cara que não tem medo de luta. Ele é um cara que não tem medo de luta. Ele é um cara que está nessa pisada, irmão, há décadas, não é há anos. E é um cara que vai chegar lá hoje e vai dar um show. O Steadley hoje vai dar um show. Vai botar esses bolsonaristas covardes no bolso. E está todo mundo convidado a assistir. A gente vai transmitir aqui no ICL, ao vivo, esse depoimento do Steadley. E a gente vai estar junto. E só um detalhe que eu vou novamente falar. Eu acho um absurdo, o maior absurdo dessas CPIs é a convocação. E eu vou, mas a convocação que me fizeram. Não sei se você sabe. Convocação é aquela de alguém que está ali profundamente envolvido no tema e que se o cara não for, ele vai preso. Na CPI do MST, você tem 150 pessoas chamadas. Das 150, tem três convocadas. Você viu um monte de gente indo. Ministro do Paulinho Teixeira. Você viu várias pessoas que já foram do MST. Ex-militantes. Você viu várias pessoas que estavam envolvidas ali nos conflitos da terra, etc. Só três dos 150 são convocados. Ou seja, se não for, vai preso. O Rainha, que foi a maior liderança durante um bom tempo, a mais conhecida do MST. O Steadley, que é atualmente a liderança mais conhecida do MST. E eu? Por que eu? Para colocar pressão. Para intimidar. Só tem esse motivo. Para intimidar. Os caras vão chamar. Se eu não for, eu vou preso. Sabe qual é a alegação deles? Qual? Que eu financio o MST no Brasil. Meu Deus. Um movimento de dois milhões de pessoas. Eu, com os meus bilhões, né? Bilhões. Financio o MST no Brasil. Eu vou. Mas para mostrar como essa turma é covarde, Vivian. Então, a gente tem que estar junto hoje com o Steadley. A gente tem que enfrentar esses caras. Porque, meu irmão, chega de covardia. Esses caras tomaram como forma de governar durante quatro anos a covardia. Covardia contra o povo negro. Covardia contra os camponeses desse país. Covardia contra o povo que mora nas favelas. Covardia contra as mulheres. Covardia contra os alunos e alunas do sistema público de ensino desse país. Covardia contra os universitários. Tudo covardia. Covardia contra os doentes. Covardia contra quem estava com Covid. E chega de covardia. A gente tem que enfrentar os covardes agora. Para ficar livre disso. Então, todo mundo hoje convocado para assistir a CPI do MST com o companheiro João Pedro Steadley. Estou contigo, Steadley, hoje. Estamos juntos.